E aí pessoal, tudo bem? Você já escutou aquele ditado que a gente escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe? Já escutou esse ditado? Então, para esse ano, em vez de você ficar reclamando que não está tendo um retorno legal, os pacientes não estão ficando satisfeitos, que não está ganhando dinheiro, que sua restauração não está boa, que o paciente relata que a estética não está legal. O que você vai estar fazendo? O que você faz para melhorar isso? Muita gente vai para um caminho e fala assim, mas a espátula não é boa, a resina que eu uso, o material que eu uso não é bom. Está jogando a responsabilidade em cima dos materiais. Existem essas pessoas. E para essas pessoas, infelizmente, o ano não vai ser bom. Por quê? Ele só está focando no negativo e jogando a responsabilidade em cima dos outros, que na verdade é o material. E o responsável pelo sucesso, para o paciente ficar satisfeito, é totalmente dele, do profissional. Responsabilidade do dentista, nossa responsabilidade. Então, para você melhorar, você tem que melhorar a sua técnica, melhorar a forma que você, a sua atitude conforme você se porta na frente do paciente. Se você não está conseguindo vender o tratamento, fala que, ah não, subiu o preço do material, vai subir o preço de tabela. Não, você tem que cobrar o valor justo. Mas, para você cobrar um valor justo, e o paciente olhar e falar assim, não, esse valor é um valor justo. Ele tem que enxergar no seu tratamento, no seu serviço, valor, não preço. Porque a gente é um prestador de serviço, certo? A gente não vai, como eu dou um exemplo nas aulas, vai fazer um orçamento lá, estragou uma peça no carro, você deixa na oficina e vão dar orçamentos. Você passa lá em três oficinas, três orçamentos. No dentista, acontece isso. O paciente passa em vários profissionais e está atrás de preço. Ele só olha o lado direito da coluna, no orçamento. Só o preço, não está enxergando o valor. Então, enquanto você não passar e transparecer, essa confiança, essa credibilidade, que você é expert no que você está fazendo, o paciente não vai fechar o tratamento com você. Então, no meu programa de mentoria, a gente vai trabalhar toda essa parte de técnica, mas vai conversar muito sobre isso. Toda essa parte de mindset, de você enxergar isso no seu dia a dia. Porque se você não faz o que você acredita, o paciente não vai acreditar. Beleza? Se você está curioso e interessado em saber mais sobre o programa de mentoria, deixa o seu contato aqui, que eu vou te encaminhar um link de aplicação para você responder um questionário, que leva uns sete minutinhos. E aí eu faço uma entrevista para você ver se está apto e está no momento de fazer parte desse grupo. Beleza? Um abraço e a gente se vê. Se cuida! Um abraço e a gente se vê. A CIDADE NO BRASIL